LUNSPACE Como dê um coração broads Temos um coração, para tudo Para tudo, que é bom gente Direto, direto desse programa de televisão Fala gente, não precisa da qualidade Colocou eu preciso da ajuda de vocês Tá? Vocês terão uma bláder Programa Um quatro estreia hoje A mulher sempre é agora Então vamos pedir palmas Aplausos Vai tomar uma hora no programa que a gente vai falar... Ooooooh! Oi, gente! Ooooooh! Ai, se a gente vai fazer isso, é sempre melhor, né? Eu vou voltar e vocês, com muita animação, a gente vai estar ao vivo pra dar de vez em cinco países. E olha que a gente tá ficando mais difícil em qualquer um, tá? Tô voltando! Você comia de mesa? Não! Que pena! Oi, gente! Nós estamos aqui, diretamente, na casa dos três e... Ooooooh! E um remônio, é que a gente tá dando um remônio de 40 anos. Eu sou uma apresentadora internacional e eu vim aqui, porque agora a pessoa não tá ligando pra vocês. Ela, essa aqui, está comentando o que vai virar hoje, eu disse que ele tá colocando vocês. Ela já fez 18 novelas, fez A Mãe da Estrada, o Saura. Que loucura! E a última novela que ela fez, foi uma das três da mel, pra que a personagem era Balvinha. Com vocês, da nova maior gente! Balvinha Ribeiro! A Mãe da Estrada e a Aportesia A Mãe da Estrada e a Aote! A Mãe da Estrada e a Aote! e publicador da Europa. Ó, primeiramente eu quero que vocês dê aplausos a essa menina malpina que vem aí, essa menina vai entrar lá. E a menina vai ter toda essa história que a gente vai ter na prova. Mas, olha se não é, chegue a ser... ser aqui, então. Sério. Sei, segura a classe de carros, os jogos, sete erros. Vamos ver. Quem ganha errada? Quem é eu? Quem é eu? Quem é eu? E o público tudo lá, mas sempre, já fazia um dia, desculpa. Uuuuuh! Uuuuh! Olha, diz. Que lá que eu quero dar essa atriz agora? Aplaude! Cara, gente, então, olha... A Raulquinha é uma menina de anos, uma atriz maravilhosa, e ela tacou uma peça aqui na casa final, de Silva, de Águia, que fica ali na rua, mas ó... Quintetório, quatro e sete e meia, todos os sábados e domingo, senão é que vem a última semana da rua, o que terá acontecer trabalhar agora? Eu poderia não ser... Mas você tem que assistir! O que teria acontecido com o... O que teria acontecido com o... Aperá! Aperá? Aperá! 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 Vamos por amapô! Você já acabou? Senhora! 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 Oi! Adorando! Adorando! Eu te pedi! Vamos lá, olha! Como é que você falou que eu tava no sermão? Vai assistir! Qual é o nome do sermão? Cermão mora em Londres? Não lembro! Pega uma foto! Pega uma foto pra mim ver! Olha, quero fazer também um convite maravilhoso da Vila Niela! Luzas da Paula Senha, desfaiada! Imperdível! Próxima terça-feira! Láudia Quintara! Com grandes artistas maravilhosas! Láudia Quintara! Com grandes artistas maravilhosas! Láudia Quintara! Deve ter mais! É rar ou não, viu? Entendeu? Vai ser um evento maravilhoso que acontece... Onde são você agora? Quem é uma bichaque que tem condições de sair de terra só do dia? A Bóra! Dessa estaria o mesmo, né? Deixa eu ver! Só de atiry. Deixa eu ver o meu irmão... Que mergulhistinha, pô. Não, não é mesmo. Qual a mãe dela? Léo e Neto? Léo e Neto? Não foi nisso. Olha, mas não é mesmo. Olha, mas não é mesmo que eu tinha um pouco de estresse. Tá, manda um olho pra ela. Não, você conhece como você vê? Você conhece o que? Natura ou você é gentil? Não, não é mesmo. Não, não é mesmo. Não, não é mesmo. A hora da gente cria dessas amadoras. E olha um beijo pra você. Antes de não vermos. Então é isso, gente. Esses convites foram bem. Agora nós vamos fazer o que, Vitor? Oi? Olha, cara. Nossa. CD Três reais. Esse livro que não tava nunca. Caramba, nossa. Vitor? Esse livro que não tava nunca. Vitor? 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 Você não é de São Paulo? É, alguém que é que vai deixar Paulo é melhor. Você não é de São Paulo? Você tem quantos anos aqui no Rio que você tem ao mesmo tempo? Não! Não tenho! Não tenho! Não tenho! Oi? Você tem quantos anos? Eu só vou chamar uma letra, só vem cá. Se não tem uma ser camisa, não vou ter que falar com o Rio de Janeiro? Vem cá a chapa de chave. Não tem um amor, te amo. Não tem um amor, te amo. Olha essa mamãe, aquelas que saem assim. Aia! Não, gente, alguém é uma pessoa que tem bons olhos, sabe? Quem está gritando, meu? Manda ele vir aqui rapidinho. Quero ceder e cumprir. O Vitor, você falou que tivemos aniversariante ou não? O Vitor, você falou que tem o meu filho de Márcio. E eu vou mostrar o meu filho de Márcio. É o meu filho de Márcio. Eu vou mostrar o meu filho de Márcio. É o meu filho de Márcio, que eu estou aqui com o meu olho para de Márcio e de Márcio. Mr. George, cadê a bruta do senhor, perdão? Ô, gente, vem com a pessoa aqui que eu quero dar um prêmio. Vem você, amigo, irmão, só você. Vem, amigo, amigo. Ah, por favor. Assim, irmão, só desse, irmão. Olha, vem a pessoa da mão. Ó, uma mulher de amor. Vem. Ajuda ela, filho. Só uma mulher de amor. Vem lá, então. Aí, eu tô aqui, ó, do dao. Tô bem, o que é que tá lá, sabe? Ó, ela lá. Ela lá, não, você, ó. Só uma do que eu tive aí, você. Aí, você, eu não entendo, vai. O lá, o lá. Então, tem essa vida, a gente corre. Até o que tem que chamar do que eu tive. Você me respondeu? Lá, Salvador... Lá, Salvador... Que que é Salvador? Lá, Salvador, não é uma espiritiva. Não é Salvador, é Bahia? Como a Santa? E você madura? Você vai madura a vida? Nada? Tem um bem, né? É rica, e não gasta? O que você me apanharia? Bom, tudo isso aqui, você que linda, a primeira vez que eu não lhes fez. Já me viu aqui? Aqui, lá. Aqui está uma pergunta para não perder esse efeito, viu? E você, o... é... Eu não sabia que você... Você que linda? Olha! Duplo! Você está passando aqui, já é negativa. Mas você é o quê? O que é? Ativo? Ativo? Você é passiva? Então, não dá pra exame, né? O que é o quê? O que é o quê? O que é o meu marido? O que é o meu marido? Com a palha, o que é o marido? Com a palha, o duplo, por favor! Um abraço para o coragem. Você conheceu o banal? Com a palha. Com a palha. Com a palha. Encaração. Com a palha, fora. Com o que é 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 o que é. Então, o que você faz fazer? Tá na praia, vai em nós. Eita você! Você é uma pessoa legal. E a divertida é quem trabalha no circo. Eu sou uma bicha bonita. Não tenho isso. Olha! Eita! Não, eu me desculpe. Então, eu te incomoda só a minha. Não, eu me incomodo mesmo. Chora! Eu não posso fazer nada se você se incomoda. Se eu ligo um pouco mesmo. Agradecida! Olha, eu vou dar. não vou dar nada você tem condições você quer rir já de quem é o livro? tem então vamos lá é um técnico médico tipo de leite para a pepina vai parar com aqua a mentira ai cristo, você tem o nome 1 e um cozinho vira, vira, vira o que foi? vira vira, vira vira, vira, vira eu não conheço o marido dela que eu lá cheguei um pouquinho pra frente quem é o marido dela? é você? eu para para, uma menina uma menina agora que vocês são juntos 6 anos 3 e 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